Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. A Justiça Federal, assim como a Justiça Estadual, estão desde a terça-feira, 20 de dezembro, em recesso forense. Período em que ficam suspensas as publicações de notas de expediente de primeira e segunda instância, além da realização de audiências e sessões de julgamento. Os órgãos, como o Fórum, ficam em regime de plantão durante o período. O atendimento ao público deve retornar no dia 9 de janeiro, mas os prazos seguem suspensos até o dia 20 de janeiro de 2017. O período também é usado por advogados para férias, asseguradas pela Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Rio Grande do Sul. O Fórum O Fórum